Aqui está o meu trafo, já com o secundário pronto, certo? Agora vou fazer os testes, certo? Aqui são, eu fiz nove enrolamentos diferentes, agora vou ligar eles entre si, certo? Bom, nesse caso aqui, como eu fiz nove enrolamentos, se o meu fio suporta 5 amperes, se ele transporta aqui 5 amperes, então, como eu fiz nove enrolamentos, é como se fosse nove fontes, nove trafos, alimentando um só sistema, para isso eu vou ter que fazer a ligação entre eles, para que restem apenas duas saídas, um positivo e um negativo, certo? Para isso eu vou fazer agora a ligação cruzada, vou identificar quem é a parede de quem, certo? Para fazer a ligação cruzando os terminais aqui, para poder restar apenas o positivo e um negativo, certo? Aqui o meu secundário ainda não está totalmente terminado, porque estou fazendo ainda os testes, mas quando terminar os testes aí, é que eu vou fazer a parte do acabamento, tá bom? Então, aqui, os dois fios que eu mostrei anteriormente, certo? Que é a entrada, mesmo esses dois fios, do primeiro enrolamento, do primário, certo? Que está sendo ligado na tomada, aqui, certo? Bom... Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.